Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de Overwatch, um vídeo bem rápido aqui. É o seguinte, vocês me perguntaram bastante nos comentários quando o Overwatch ficasse de graça, né? Ele ficou de graça hoje, dia 17, e vai ficar de graça até o dia 20, que é segunda-feira. Possivelmente eles também estendam esse tempo de Overwatch grátis, então fique tranquilo. Mas, fique sabendo que o Overwatch tá de graça do dia 17 até o dia 20, no mínimo. E outra coisa que vocês perguntam muito é se o Overwatch vai entrar em promoção pra quem quer comprar o jogo, tals. Porque, convenhamos, 160 reais num jogo só multiplayer, apesar do Overwatch ser um jogo muito bom, é um preço um pouco caro. E a Blizzard tá baixando o preço várias vezes em eventos, e também quando o Overwatch fica de graça, geralmente ela bota o preço mais baixo. Só que, geralmente ela coloca o preço de 160 pra 99 reais. E galera, nessa Black Friday, a Blizzard abaixou demais o preço. O jogo tá saindo praticamente de graça pelo conteúdo totalmente grátis de DLC, e do grande tempo que você vai usar o Overwatch. Porque, quem joga sabe que tem mais de 400, 500 horas no jogo, e ainda vai continuar jogando muito tempo. Eu tô aqui no site mostrando pra vocês, a versão básica do jogo tá 49,90, tá 50 reais, galera. Isso aqui é praticamente dado, o jogo tá sendo dado, praticamente. E a versão Game of the Year tá 79 reais. A diferença é que a Game of the Year vai vir umas caixas e também vai vir alguns itens a mais. Porém, se você quer jogar e tá sem dinheiro, tenta fazer um esforço e compra a versão básica. Porque acha que menos de 50 reais, muito difícil o Overwatch ficar de novo. Provavelmente só numa outra promoção daqui a algum tempo. Então aproveita que tá muito barato. E lembrando, galera, quem joga no Xbox One, o Overwatch também tá em Black Friday. Ele tá custando 115 reais. Ele era 230. Então aproveita lá se você quer comprar no console também, ok? Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo, hein? Até mais. Fui.